Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de equações diferenciais. Vamos anunciar. Verifique se a solução dada é uma solução para a equação diferencial. C1 e C2 são constantes. Então a equação diferencial y'' mais y'' menos 12y igual a zero. E y, que é a função, a solução, C1 e de 3x mais C2 e de menos 4x. Bom, então, tendo aí a equação diferencial e a solução, para verificar, precisamos analisar que a equação diferencial é de segunda ordem, tem duas derivadas, y'' e y'. Então vamos precisar de duas derivadas também, por quê? Precisamos fazer as derivadas e substituir dentro da equação diferencial. Então fazendo a primeira derivada, y'' vai ser igual a C1 constante, copia, e elevado a 3x, regra da cadeia, derivada de e, e de 3x, vezes a derivada de 3x, 3, mais C2 constante, copia, derivada de e elevado a menos 4x, é ele mesmo, e de 4x, pela regra da cadeia, vezes a derivada do expoente, menos 4. Reescrevendo y', podemos escrever como 3 vezes C1 elevado a 3x, menos 4 vezes C2, e elevado a menos 4x. Aí vamos fazer o quê? Vamos derivar mais uma vez, então y'' vai ser igual a 3c1 constante, que multiplica, então copia, 3c1, derivada de e de 3x, ele mesmo, e de 3x, vezes a derivada do expoente, 3, menos 4c2, é constante que está multiplicando, copia, derivada de e de menos 4x, é e de menos 4x, vezes a derivada do expoente, que é menos 4. Arrumando aí y'' vamos ter 3 vezes 3, 9, 9c1, e elevado a 3x, menos 4 vezes menos 4, mais 16c2, e elevado a menos 4x. Agora que tem a função e as suas derivadas, substitui dentro da equação diferencial. Então copiando aqui a equação diferencial, y'' mais y'' menos 12y, tem que ser igual a zero. Então vamos ter lá, quem é y''? y'' é tudo isso que eu achei, então é 9c1 elevado a 3x, mais 16c2, vezes e elevado a menos 4x. Aí eu vou ter mais o y'', que é y'' tudo isso aqui que eu encontrei, então é 3c1 elevado a 3x, menos 4c2 elevado a menos 4x, menos 12 vezes o y, quem é o y? Então é tudo isso daqui, é c1 elevado a 3x, mais c2 elevado a menos 4x, isso tem que ser igual a zero. Bom, agora para facilitar, vou colocar esse termo e esse termo em evidência, então e de 3x primeiramente é evidente. Aqui sobra 9c1, aqui sobra mais 3c1, e aqui dentro, multiplicando ali, menos 12c1, mais, colocando o e de 4x menos 4x em evidência, nesse primeiro termo sobra 16c2, nesse termo aqui, menos 4c2, e nesse termo aqui, menos 12c2, isso igual a zero. Aqui, 9 com mais 3c1, 12 com menos 12, tudo isso aqui dá zero, então todo esse termo é zero. 16 menos 4, 12, com menos 12, tudo isso daqui dá zero, então multiplicado dá zero. Então desse lado eu tenho zero, que vai ser igual a zero. Portanto, eu afirmo que é solução. Essa função é solução dessa equação diferencial. Bom, espero que tenham gostado da resolução, se gostou, não esqueça de deixar um like, se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva agora, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Obrigado.